Mais um domingão chegou e mais um Domingos de Terror está começando neste canal. E sim, gente, hoje o Domingos de Terror vai estar bem diferente do habitual, porque não vai ser um vídeo sobre crítica. Na verdade, vai ser um vídeo com uma entrevista. Por quê? Porque eu já assisti o filme que vocês tanto estavam esperando, Five Nights at Freddy's. Ainda não posso falar o que eu achei dele, só vou poder falar o que eu achei dele lá no dia 26, às 4 da tarde. Provavelmente vocês já vão até ter assistido ao filme. Quem sabe assistido até na pré-estreia, que eu estou levando alguns convidados. Quem me segue no Instagram sabe do que eu estou falando. E se você ainda não me segue, me siga lá, porque eu vou levar algumas pessoas para assistir o filme no dia 25 aqui em São Paulo. Então, vai lá ver no Instagram. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês essa entrevista incrível, que eu tive a oportunidade de fazer com o Jason Blum, o produtor do filme e também o proprietário da Blumhouse, e com a Emma Tami, que é a diretora do filme. Gente, foi uma entrevista muito especial. Muito obrigado, Universal, pela sua oportunidade. Espero sempre estar crescendo. E que vocês também engajem no vídeo, para o Universal sempre me proporcionar essas oportunidades, para eu também trazer um conteúdo sempre legal para vocês. Então, agradeço a vocês que sempre assistem, e ao Universal, pela oportunidade. Se não deu like ainda no vídeo, já vai dar o like, se inscreve no canal para os próximos conteúdos. E, claro, comenta aí embaixo o que você está esperando de Five Nights at Freddy's. Se você gostou da entrevista, das respostas dos dois. Ai, eu estou muito empolgado para vocês verem o que eles falaram. E, ó, ó, isso é porque, assim, gente, eu nem vou colocar todas as respostas que eles deram, porque tem uma com spoiler, que vocês vão ficar muito empolgados, mas eu só vou poder compartilhar ela lá no dia 26. Então, aguarde. Essa pergunta vai valer muito a pena, e a resposta deles também vai valer demais. Ai, meu Deus, essa é a melhor do filme. É sobre o final, sobre uma reviravolta no final. Vocês vão adorar. E só para quem não conhece o filme, eu vou contextualizar sobre o que ele fala. Na trama, nós acompanhamos ali um segurança que é contratado para cuidar de uma antiga pizzaria, que está desativada, ninguém vai lá faz muito tempo, só as seguranças noturnas mesmo que cuidam do local. Só que, assim, essa pizzaria tem alguns animatrônicos que estariam ali para entreter a criançada, mas esses animatrônicos não são nada do que você espera, porque tem crianças possuindo eles. E eles são bem brincalhões, gente. Quando eu digo brincalhões, é uma brincadeirinha, assim, meio mortal, sabe? Então, assim, não chega muito perto do Fred, do Cupcake, da Bonnie, da Chica, da Foxy, porque eles podem ser um pouco agressivos. E o personagem do Josh Hutcherson vai sofrer um pouquinho na mão desses tais animatrônicos possuídos. E agora que vocês sabem a trama, vamos para a entrevista. Oi, Jason. Oi, Emma. Eu sou Matthew, do Brasil. E a primeira pergunta que eu fiz para os dois foi mais relacionada a pessoas que não jogaram os jogos, até porque eu não joguei nenhum jogo de Five Nights at Freddy's, mas eu adoro o terror. Então, eu acabei questionando os dois como que eles conseguiram adaptar esse jogo para as telonas e como também eles lidam com uma fanbase que é muito exigente, que é a fanbase de jogos, né, que acabam ganhando adaptações e, às vezes, os fãs podem não gostar muito dessas tais adaptações. Como que eles fizeram algo que se conectasse com os fãs e também com o novo público? E aí, a fanbase é demanda. E aí, a fanbase é demanda. E aí, a fanbase é muito importante. muito bem, muito bem, e nós estamos esperando isso. E aí, a fanbase é muito bem, e eles vão ter muito mais gostar quando eles veem isso. Mas, você sabe, eu acho que o que você disse é realmente tão on-point. Like, it has the feeling of FNAF and the tone was a really specific thing that we knew we needed to nail. And it's a very unique tone and it's a blend of a lot of things and it's fun and it's terrifying and it's creepy and it's weird. It's very specific, which was really an exciting challenge for me as a filmmaker and it was an incredibly rich world to walk into and bring to life for the film. And then, of course, figuring out which parts of the lore we were going to include in this movie was a huge component of making sure we were making the film that we thought the fanbase would embrace. Já a próxima pergunta, direcionada ao Jason, foi mais focada em como ele olhou pra Emma e acabou percebendo que ela era a diretora perfeita pra esse filme. Well, I was a fan of The Wind too and I showed it to Scott along with a lot of other movies and really Scott was the one who singled out Emma based on that movie, based on The Wind. And at least that got us a meeting and we all talked together. I think maybe Scott talked to Emma on their own. And Emma was the first director we spoke to who had a real point of view about Five Nights at Freddy's but also who was willing to hear and listen to Scott. And I think that is... You know, I'm very grateful to Emma because, as you know, I'm sure we talked to a lot of people and no one was able to do it except Emma. So I'm very grateful to her for walking that line and figuring out how to get us here to the finish line. And even talking about horror films, one of the most questions that we question the most is how to make a good horror film that makes a good quality. What are the points that a director has to have to be able to make a good horror film? I would say, first of all, being a horror fan definitely helps. And I think... But then I would say, you know, I think that... And this is kind of an unconventional point of view because most of Hollywood doesn't think this way. But if you're a great director, you're going to be a great horror director. I think they're one and the same. I don't think there's... Beyond being a... It helps to be a fan of horror movies, but I think being a great director means you'll make a great horror movie. What do you think? I couldn't agree more. I totally, I totally agree. E pra finalizar esse vídeo, já que eu vou guardar algumas das perguntas pro vídeo com spoilers que vai sair semana que vem, eu acho legal trazer essa pergunta direcionada ao Jason, que foi basicamente assim, né? Ele lançou três filmes aí recentemente, só nesse mês de outubro. No caso, Exorcist o Devoto, 16 Facadas na Prime Video e agora Five Night's Freddy. E assim, gente, como que ele gerencia tudo isso? Será que ele tá presente em cada uma das produções aí da Blue House? Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem e a resposta que ele deu foi hilária. I never sleep. I'm a strange breed. I don't need any sleep. No, that's not true. You know, I'm really involved. It's a great question. Some movies I'm very involved and some movies I'm not involved that much. If I'm involved, it's usually not a good sign because it means things aren't going well. And I'm happy to say on this movie, during the actual production of the movie, I was not very involved at all, which I was thrilled about because Emma is a terrific director. She did an amazing job. I was very involved in the development of the movie and getting it ready and up and running. But when it gets going, we have a bunch of people who work at the company. There's a woman named Bea who was on the set every day. She's a terrific executive for us. And we have a physical production department and different employees at the company work on the movies. But like I said, if the director's doing a great job, I'm not that involved. I hate being on sets of movies. I can't stand it. So I was very happy. I think I was on set of this movie once and that was enough and it was great and I was glad not to go back. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da entrevista. Obrigado, Universal, pela oportunidade. Eu não vejo a hora de poder fazer mais e mais entrevistas junto com vocês. E, gente, obrigado por assistirem até esse ponto do vídeo. Se assistiram até esse ponto, coloca um cupcake nos comentários pra saber quem viu até esse momento e me contem a expectativa de vocês pra Five Nights at Freddy's. E, claro, se você não me segue no Instagram e não viu o meu post que eu vou levar algumas pessoas pra pré-estreia do filme, corre lá, gente. Não perda essa oportunidade. Eu sempre tô trazendo oportunidades como essa lá na outra rede, então corre lá. Eu vejo vocês aqui no dia 26 pra gente conversar um pouco mais sobre esse filme. Já deixa o like se não não deixou. Se inscreve no canal pra receber o próximo vídeo. E é isso, gente. Grande beijo e tchau!